Olá, veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. Os assuntos debatidos na sessão plenária desta quinta-feira. O Procurador-Geral da Assembleia Legislativa de Roraima visita o Parlamento Maranhense. Lei chama a atenção para o combate e prevenção da tuberculose. Capacitação de pessoas em situação de rua dá oportunidade de mudança de perspectiva de vida para quem está invisível para a sociedade. E os atletas maranhenses que se destacaram no Campeonato Asiático de Kitesurf. É agora no Portal da Assembleia. Olá, veja os destaques de hoje do Portal da Assembleia. Os assuntos debatidos na sessão plenária desta quinta-feira. O Procurador-Geral da Assembleia Legislativa de Roraima visita o Parlamento Maranhense. Lei chama a atenção para o combate e prevenção da tuberculose. Capacitação de pessoas em situação de rua dá oportunidade de mudança de perspectiva de vida para quem está invisível para a sociedade. E os atletas maranhenses que se destacaram no Campeonato Asiático de Kitesurf. É agora no Portal da Assembleia. E nós vamos ao vivo direto ao plenário Najib Eichel falar com o repórter Ronald Segundo que acompanhou a sessão plenária de hoje. Boa tarde, Ronald. Oi, Eli Coelho. Boa tarde a você. Muito boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham. Eli, eu começo as informações aqui direto do plenário hoje trazendo uma novidade. A gente lembra que essa foi a última sessão plenária da semana. As sessões plenárias seguem acontecendo toda terça, quarta e quinta, a partir das nove e meia da manhã. E a novidade está relacionada a uma possibilidade de sessão plenária na próxima segunda-feira. Os horários das sessões plenárias às segundas é pela tarde. Então, assim, a sessão está prevista para acontecer na segunda-feira a partir das quatro da tarde. Por que uma novidade? Porque todos nós sabemos que em razão da pandemia do novo coronavírus, nós tivemos uma alteração na rotina da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. É claro, com o objetivo de conter o avanço da pandemia, proteger servidores e visitantes. Enfim, são protocolos que foram adotados e determinados pela presidência da Assembleia Legislativa. E isso mexeu também com a rotina das sessões plenárias. Nós passamos a ter sessões com possibilidade de participação, tanto presencial de maneira física, aqui no plenário da casa, quanto de maneira online. E tivemos a suspensão temporária das sessões que acontecem todas as segundas-feiras, a partir das quatro da tarde. Então, a novidade é essa. Na próxima segunda-feira, nós teremos a retomada dessa sessão plenária na segunda-feira. E aí a gente vai acompanhar se a rotina vai permanecer com o acontecimento das sessões às segundas. Sobre a sessão plenária de hoje, os trabalhos foram marcados por vários pronunciamentos. Nós tivemos deputado participando de maneira remota, foi o caso do deputado Elton Ducurso. Tivemos saúde sendo tratado como tema aqui pela deputada doutora Helena Duailib. Tivemos também algumas críticas relacionadas à gestão municipal de uma prefeitura do interior do estado. E também uma pontuação um tanto crítica com relação à atuação especificamente de um caso relacionado ao trabalho da Blitz Urbana de São Luís. A gente vai aprofundar agora, por meio de uma reportagem, os principais detalhes sobre os pronunciamentos dos deputados na manhã desta quinta-feira. Acompanhe. O deputado doutor Iglesias voltou a criticar a atuação da prefeitura municipal de São João dos Patos. Segundo o parlamentar, a prefeitura estaria impedindo a execução de obras do governo do estado na cidade. O prefeito simplesmente colocou na cabeça que ninguém faz obra se não for pelo mando dele lá. Nós temos uma relação política com o vice-prefeito do município. Ele, de maneira infantil, de maneira destemperada, já por duas vezes impediu a realização dessas obras. E, lamentavelmente, ele continua atrapalhando. Na semana passada, ele teve um entendimento com o vice-governador Brandão. Ele foi na Secretaria de Cidades para dizer que iria deixar fazer a obra, e só que ele não cede o alvará de construção. O deputado Hélio Soares chamou a atenção para uma intervenção da Blitz Urbana de São Luís. Fiquei estarrecido de ver o pessoal da Blitz fazer o que fizeram lá com o cadeirante, um senhor de quase 70 anos. Já o deputado professor Marco Aurélio apontou a importância da implantação de restaurantes populares no Maranhão. O restaurante popular, ele abre um caminho para garantir uma segurança alimentar e um valor baixo para que a família consiga sustentar os seus familiares de maneira a conseguir atravessar o momento difícil que esteja atravessando, esteja passando. Eu venho destacar essa ação porque o governo priorizou a ampliação dos restaurantes populares. A deputada doutora Helena do Ailíb demonstrou preocupação com o aumento de casos de tuberculose no Estado. Não podemos aceitar esses números. Nós ficamos, realmente somos um dos últimos Estados nessa pontuação. Tuberculose e ranceníase, duas doenças que têm cura, duas doenças que o tratamento é totalmente disponibilizado pelo SUS e que nós precisamos fazer com que as pessoas cada vez mais tomem consciência disso. Na atual conjuntura, no século que nós estamos, nós não podíamos mais estar falando de doenças como tuberculose e ranceníase. Precisamos enfrentar esse desafio. O deputado Elton do curso também participou da sessão plenária, só que de maneira remota. O parlamentar deu destaque para a aprovação de projeto de lei que cria o piso salarial da enfermagem brasileira. Foi aprovada a comunicação em urgência e é uma comemoração para todos nós, deputado Elton do curso, que desde 2015, nessa luta e nessa pauta em defesa dos enfermeiros do Estado do Maranhão. Acreditamos que na primeira semana de abril já estará na pauta no Congresso Nacional. Teremos no ano 2021, 2022, essa vitória para os enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem do Estado do Maranhão. De acordo com um levantamento feito pelo Ministério da Saúde, cerca de 5 mil pessoas morrem por ano vítimas de tuberculose. Dia 24 de março, data da descoberta do bacilo causador da doença, é também o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. No Maranhão, uma campanha busca chamar a atenção para o problema. A tuberculose é uma doença que ainda causa muita preocupação por ser infecciosa, transmissível e que afeta principalmente os pulmões. Embora seja uma doença passível de prevenção, tratada e mesmo curada, ainda mata cerca de 5 mil pessoas todos os anos no país. O Brasil ocupa o 17º lugar entre os 22 países responsáveis por 82% do total de casos no mundo. 24 de março é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. No Maranhão, uma campanha busca dar visibilidade e chamar a atenção para o problema. É uma oportunidade, essa data, para dar mais visibilidade a essa problemática que ainda é atual e relevante para a saúde pública, assim como sensibilizar gestores, profissionais de saúde e a sociedade civil como um grupo. Hoje, no estado do Maranhão, nós contamos com todos os municípios com profissionais habilitados em fazer a prevenção, diagnóstico e tratamento dos casos de tuberculose, assim como o acompanhamento do tratamento. Em 2019, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei de iniciativa da deputada Helena Duailib que instituiu a Semana Estadual de Prevenção à Tuberculose. O projeto foi sancionado pelo governo do estado e virou lei, e prevê que o executivo estadual promova a conscientização das pessoas acerca de hábitos alimentares, higiene pessoal e de ambiente. Também disponibilizará exames de teste rápido molecular e PPD contra a tuberculose. O principal sintoma da tuberculose pulmonar é a tosse seca. Se a tosse persistir por três semanas ou mais, é importante que haja uma investigação médica para detectar a tuberculose. Outros sintomas clássicos da doença são febre vespertina, sudorese noturna, emagrecimento, cansaço ou fadiga. A tuberculose é combatida com vacina BCG, que é obrigatória para menores de um ano. A vacina protege as crianças contra as formas mais graves da doença. A melhor forma de prevenir a tuberculose é fazer o diagnóstico precoce e iniciar o tratamento adequado o mais rápido possível. E veja no próximo bloco, capacitação de pessoas em situação de rua dá oportunidade de mudança de perspectiva de vida para quem é invisível para a sociedade. E procurador da Assembleia Legislativa de Roraima visita o parlamento maranhense. Você acompanha logo após o intervalo. O procurador-geral da Assembleia Legislativa de Roraima visitou o parlamento maranhense nesta quinta-feira. Ele foi recepcionado pelo procurador da Alema, Tarcísio Araújo. A visita de cortesia serviu como troca de experiências entre os parlamentos estaduais. A Assembleia Legislativa do Maranhão recebeu a visita do procurador-geral Paulo Holanda e do superintendente legislativo da Assembleia de Roraima, Jardel Silva. Eles foram recepcionados pelo procurador-geral da Alema, Tarcísio Araújo, e conheceram a estrutura do parlamento maranhense. A visita de cortesia foi para troca de experiências, especialmente no que diz respeito à realização do concurso público do Legislativo Estadual Maranhense ainda em andamento. De acordo com o procurador-geral da Assembleia Legislativa de Roraima, eles pretendem também lançar um certame nos mesmos moldes da Assembleia do Maranhão com vagas para o cargo de consultor legislativo. Em pesquisa nas demais casas, vimos que a Assembleia do Estado do Maranhão está com o concurso em andamento. Então viemos visitar a comissão, ver qual é essa banca que está aplicando a prova e recentemente, mais breve, o presidente da Assembleia de Roraima, o deputado Soldado Sampaio, vai lançar o edital para o concurso de consultor legislativo. Foi proveitosa a conversa com o nosso procurador-doutor Tarcísio? Sim, o primeiro contato foi com o doutor Tarcísio, procurador-geral, que eu já conhecia, já na Unala, em Mato Grosso, e já em agosto eu já estive por aqui também visitando a Assembleia. Levar um pouco para eles, um pouco da nossa experiência, essa gestão do deputado Otelino, o presidente Otelino, já em concurso público, a nossa estrutura, o nosso organograma, toda a nossa forma de trabalhar, isso tudo é interessante para compartilhar com eles e aí eles adotarem lá o que eles entenderem mais pertinente. O diretor-geral da mesa diretora da Alema, Braulio Martins, também recepcionou os dirigentes da Assembleia Legislativa de Roraima e destacou a importância do intercâmbio de experiências entre os servidores das duas casas legislativas. Trocando experiências, trocando informações, eles estão levando algumas experiências nossas, bem-sucedidas, nós também estamos captando algumas experiências deles e essa integração é interessante, é boa, porque agiliza, forma uma rede de comunicação, uma rede de informação e é muito bom para o Legislativo de um modo geral. Nós estamos iniciando a implantação da consultoria lá na Assembleia de Roraima e, portanto, é muito importante essa troca de experiências, vir conhecer o funcionamento. E, além disso, viemos fazer essa troca de experiências, né? Então, está sendo muito proveitoso, muito profícua a visita institucional. A Receita Federal abriu hoje consulta ao lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física de março. O pagamento será feito em 31 de março na conta informada na Declaração do Imposto de Renda. A consulta ao lote residual pode ser feita pelo site gov.br.receita. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte na página da Receita e tirar o extrato da declaração. Se verificar alguma pendência, pode enviar declaração retificadora e esperar os próximos lotes da Malha Fina. E a Defensoria Pública do Estado, em parceria com o Senai, está proporcionando esperança para quem se encontra em superação da situação de rua. A proposta de capacitar essas pessoas é uma forma de geração de renda, dando uma nova vida, alimentando sonhos e oferecendo oportunidades. Após perder toda a família, o Onofre se viu em uma situação desesperadora e acabou indo morar na rua. Ele é um dos 19 alunos do curso Da Rua para uma Nova Vida, alimentando sonhos, gerando oportunidades. Eu espero que se surja um trabalho de pedeiro. Ou se não tiver de pedeiro, pode ser uma profissão que eu já concluí. Não, eu sou de limpeza, trabalho de serviços gerais. O curso é uma parceria da Defensoria Pública do Estado por meio do Núcleo de Direitos Humanos, o Senai, e outras instituições. Pessoas em superação da situação de rua foram selecionadas pela Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social, Sencas, e outras pelo Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, CAPS-AD, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde. O Senai já tem expertise neste tipo de curso e vai garantir qualidade na formação da mão de obra. A Defensoria Pública nos procurou, né, o ano passado, para que a gente pudesse, né, como instituição, fazer a formação para eles, né. E o curso que a Defensoria propôs foi o curso de pedreiro de alvenaria. Então é esse o curso que a gente está ministrando para esse público agora, né. No canteiro de obras, os alunos mostram bastante interesse e vão aprendendo e se qualificando. O instrutor é experiente e acredita que até o fim do curso sairão bons profissionais daqui. Já aprendem a praticar o princípio da construção civil, né, a desenvolver pequenos serviços, né, de obras, a partir de serviços preliminares, né, uma alocação de obra, levantamento de alvenaria, reboco. O curso promove a formação e capacitação dessas pessoas. Assim, com cimento, areia, ferramentas e conhecimento, eles garantem uma nova possibilidade na vida. O Newton é outro aluno. Ele não vem da situação de rua, mas agora tenta reerguer a vida que foi derrubada pelo álcool. Através do álcool, eu já tinha perdido três empregos e minha vida foi de água abaixo. E já no projeto, a minha vida já deu um levantamento. Eu já posso dizer, em um patamar bem elevado. Encontrar um sentido para a vida por meio da qualificação profissional é uma forma de recomeço, uma oportunidade de virar o jogo. É uma parceria importante, porque nós sabemos na área de saúde que não é a sua medicação que vai fazer um dependente químico se tratar, ou se recuperar, como todos dizem. Mas o que vai fazer realmente ele voltar à sociedade é a dignidade do emprego, é a geração de sua renda, é poder cuidar financeiramente, economicamente, de sua família, ter a sua casa, ter o seu aluguel. Então, para isso, é preciso primeiro conhecimento. O curso de pedreiro de alvenaria terá duração de 140 horas. Após a conclusão, estas pessoas poderão ingressar no mercado de trabalho e sentir-se útil é fundamental neste processo, pois acarreta a elevação da autoestima e da própria confiança. E no próximo bloco, você vai ver o desempenho dos atletas maranhenses que se destacaram no campeonato asiático de surf, de kite surf. A gente volta já. No próximo sábado, a primeira caravana da juventude ribamarense vai movimentar a região das vilas. A partir das 7 horas da manhã, os moradores de São José de Ribamar vão ter acesso a políticas públicas através de serviços oferecidos pela Defensoria do Estado, cadastro no ID Jovem, além de ações preventivas e atrações culturais. O evento acontece na Praça Viva Vilas, na Vila Flamengo. E agora vamos falar de esporte. Atletas maranhenses que participaram do campeonato asiático de kite surf fizeram bonito na competição e somaram pontos para o ranking nacional. A galera maranhense mandou bem no campeonato asiático de kite surf. A competição aconteceu na Tailândia e rendeu o título de vice-campeã para Socorro Reis. Feliz da vida, a atleta fala sobre a conquista. Estou muito feliz. Consegui o segundo lugar. Estou levando o troféu para casa. Estou muito feliz com esse campeonato. O aprendizado foi enorme aqui. E levo lição para casa também para a gente ajustar algumas coisas para a próxima competição. Queria agradecer aos meus patrocinadores, ao governo do Maranhão e a Fribal, por estar aí comigo esses quatro anos e tornar tudo isso possível. Ao grupo Aldiolá também, que está junto comigo agora esse ano. E é isso. Agradeço a torcida de todos. Vamos para casa levando esse troféu aqui. Obrigada! Os maranhenses Bruno Lima e Bruno Lobo também se destacaram. Lobo garantiu o quarto lugar. E Lima, o Bruninho, ficou no top 10 e teve sua primeira oportunidade de somar pontos para o ranking internacional. Estou muito feliz com o meu desempenho, mas sei que posso melhorar. Volto amanhã para São Luís e pôr isso em prática aí nos treinos. E queria agradecer a todos os meus patrocinadores, o governo do Maranhão, Fribal e Potibar, por me proporcionar essa oportunidade de representar o Brasil e o Maranhão da melhor forma. E vamos focar nas outras competições que eu sei que ainda tem esse ano aí. Esse aqui é só o começo de muitos. Já Bruno Lobo é um dos principais nomes da modalidade no Brasil. O quarto lugar não ficou à altura do campeão dos Jogos Pan-Americanos de 2019, que já foca nos treinos para as próximas competições. Infelizmente, na última regada, sofri uma queda. acabei que me possibilitou de brigar pelo pódio. Acabei na quarta colocação, mas foi um campeonato muito positivo. Vários pontos aí a serem melhorados para as próximas competições. O ano vai ser cheio. E já próximo mês vamos disputar um campeonato na França. E é isso. Agora voltar para o Maranhão, treinar bastante, para que no próximo campeonato possa levar a bandeira do Maranhão e do Brasil no lugar mais alto do pódio. E o portal fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br.tv Tchau e até amanhã. Tchau e até amanhã.